No ar, Vada, Vada, Vada de Notícias. Prestação de serviços, utilidade pública. Já conosco no novo estúdio, vereador Eduardo Barreto, bom dia. Bom dia Pedro, bom dia Rodrigo, bom dia a todos da produção, todos os guarulhenses. Estúdio, diga-se de passagem, muito bonito. Obrigado. Estão muito bem instalados à altura do programa. Parabéns, Pedro. Parabéns. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu estava comendo, porque às vezes eu vou ler a minha coluna, que eu já li, já escrevi, eu mesmo dou risada. Estou imaginando a repercussão. Bom, vereador, o senhor teve uma audiência pública, o tema é pancadão, é isso? É, semana passada nós realizamos uma audiência pública com o tema pancadão na cidade de Guarulhos, porque é um problema social que veio afringir a nossa cidade também, assim como a maioria das cidades do nosso estado, diria eu até do país, e eu acho que essa discussão deve vir em si à tona aqui na cidade de Guarulhos. Nós temos visto algumas operações feitas aí pelo secretário de segurança da cidade de Guarulhos, junto à Guarda Civil Metropolitana e também à Polícia Militar. Mas é um assunto que cada vez mais a gente deve abordar, porque percebemos que nesses pancadões, nesses fluxos, acontece aí todo tipo de criminalidade, né, Pedro? E a repercussão foi uma pancada, né? Foi, foi. É bastante polêmico, né, Pedro? É bastante polêmico porque sabemos que nas periferias, eu sou oriundo da periferia, sabemos que nas periferias a falta de lazer e cultura é muito, muito grande. O espaço que o poder público deixa, principalmente nos bairros periféricos, é visível aos olhos quando você anda nas periferias. Você também é de lá, sabe bem como é. Mas, da maneira que está sendo feito esse fluxo, esses bailes, acredito eu que nós, como representantes do poder público, devemos sim tomar partido e discutir o problema, porque, da maneira que está, não pode ficar. Morador não dorme, morador não dorme. Crianças, diria eu, porque meninas de 10 até 14 anos participam desses bailes, usam drogas, são estupradas. Saiu agora, recentemente, dados da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, dizendo que 10% das garotas grávidas estão engravidando em bailes funk, e todas elas, quase todas essas grávidas de 10 a 14 anos que engravidam no baile funk, não sabem quem que é o pai, porque a relação que elas têm durante esses bailes é geralmente com mais de um parceiro. Então, é um problema que nós devemos sim discutir, e eu acho que o que, ponto fundamental, acho que é o descanso do morador, que é primordial. E nessa audiência, viador, chegou a ser apresentado algumas alternativas? O senhor levou algumas alternativas, outros atores também? Porque, pelo que você falou, não é questão só de segurança, também foi uma questão de saúde pública, no caso. Sim, nós estamos encaminhando, a gente está com algumas conversas junto à Secretaria de Segurança. Quero propor para a Secretaria de Segurança, acho que um canal direto com a Secretaria de Segurança do nosso município, porque devemos criar canais. Canais, para que, Pedro e Rodrigo? Principalmente, para você que nos assiste em casa, poder denunciar o baile funk. Porque eu acho que o X da questão é você conseguir acabar com o baile antes dele começar. Porque depois que você liga o som de um carro, depois começa a aglomerar as pessoas. Existem bailes funk na cidade de Guarulhos, que chega a ter 3, 4 mil pessoas. Depois de instalado um baile desse daí, é muito difícil de você conseguir dispersar. A possibilidade de confronto é muito grande. Aliás, produção, por favor, me tirem uma dúvida. Ontem eu recebi uma informação, uma reclamação, de que ao ligar o 153 da GCM via celular, cai em São Paulo. Eu gostaria de tirar essa dúvida, produção. Peçam aí para ver. Liguem o 153 de algum celular, porque antigamente o 190 caía na capital. Que é os bombeiros. O 193 é os bombeiros, já liguei. É, o nome de três bombeiros. Agora, quero saber se o 153 da GCM está caindo em Guarulhos ou em São Paulo. Agora, vereador, qual é a solução? Mas também aquela velha pergunta, por que os pais permitem os jovens irem ao pancadão? Pedro, a gente está vivendo, acredito eu, uma crise de valores muito grandes dentro da nossa sociedade. Os valores são todos invertidos. A gente observa em alguns exemplos que a gente ouve. Antigamente, quando você recebia uma reclamação da escola, eu particularmente, tenho 36 anos, meu pai me pegava de lado e era uma senhora bronca. Era uma lição. Hoje, se a criança levar uma reclamação da escola, é capaz do pai pegar a criança, do pai da mãe pegar a criança e reclamar na escola porque deu uma bronca. Então, essa inversão que a gente está vivendo acaba acometendo justamente esse tipo de comportamento social. Porque hoje em dia os jovens não sabem mais o que é estar na vida. Boa parte dos jovens não sabem mais o que é. Não sabem o que é ceder um lugar num ônibus, não sabem o que é chamar uma pessoa de mais idade, de senhor, senhora. Perdeu-se esses valores. E aí a gente vê a perda desses valores indo diretamente a onde? A esse tipo de comportamento. Aliás, me permita, tem uma questão de ônibus, né, Rodrigo? Lembrei agora, nós vamos falar daqui a pouco, essa questão de ceder no Gaiosso, tem uma declaração de uma gerente da prefeitura que está causando nas redes sociais. Ela fala que os idosos não devem dar lugar aos trabalhadores. É, segundo eu, os idosos ficam passeando durante o dia e atrapalham os trabalhadores à noite, que é uma situação. E que, de repente, esses valores não estão só com os jovens, né? Não, produção, eu não enxerguei o que vocês escreveram aí. Cai em São Paulo. Cai em São Paulo. A produção acabou de confirmar, então, o secretário Gilvan, vereador, o senhor tem que... Será que foi terceiro exato? Agora essa periga também. Imagina o Guarulhense que quer ir falar com a GCN de Guarulhos, cai na capital. Inclusive, na audiência pública, uma das discussões, o que é que é? O morador, quando ele diz que o 9-0, agora tem a lei 16.049, que é uma lei estadual, de 2015, porém sancionada agora, em fevereiro de 2017. A gente percebe que o morador faz o 9-0, e aí, antes dessa lei, graças a Deus que apareceu essa lei estadual, que agora não precisa mais do morador se identificar, porque antes o morador diz que o 9-0, ele tinha que estar no local do pancadão e falar assim, falar, ó, foi eu que disse que o 9-0. E apontar o pancadão. E apontar o pancadão. Isso é um absurdo, isso não traz segurança para quem faz a denúncia. Agora, com essa lei, a gente pode fazer a denúncia, pode fazer a denúncia do pancadão, a fiscalização pode vir através da polícia e todas as suas forças ali auxiliares, e pode fiscalizar o pancadão sem aferimento do poder sonoro do automóvel, do som automotivo. A resolução do CONTRAN, o decibelímetro, que em muitos lugares não tem. Nossa bom senso também. A resolução do CONTRAN, a 624-2016, ela agora diz que não precisa mais desse aparelho para o aferimento dessa medição, dessa medição do som. Então, é importante essa lei também a gente trazer para a cidade de Guarulhos, para os moldes municipais, porque ela dá o poder de fiscalização só para a PM. A gente deve sim municipalizar essa lei. Tem que ter uma discussão junto à Câmara Municipal para municipalizar essa lei e para dar mais garantia de denúncia para o morador. A produção me informa que ele ligou 153, caiu em Guarulhos. Vai ligado o quê? Do fixo ou do celular? Eu liguei o celular. Ah, os dois ligaram o celular, um caiu em São Paulo, outro caiu em Guarulhos. Pode ser que o caiu em São Paulo e estava... Olha só. Interessante. Loteria, loteria. Mas na hora que a pessoa estiver precisando, ela não pode contar com a sócia. Uma das principais reclamações, como eu estava dizendo aqui, é que o 190, quando você disca, muitas vezes a polícia militar não vai até o local. Ah, não vai. Não vai. Justamente por isso. Não tem condições de você desbaratar um baile funk com 3, 4 mil pessoas. Então, a prevenção, a denúncia antes de acontecer o baile é o que é o mais importante. Por isso que a gente está levando essa discussão também para a Secretaria de Segurança, para criar canais para que os moradores possam ligar, sem contar também o monitoramento, por rede social. E quando vai acontecer esses baile funk, você também é o mapeamento da cidade. O que deveria acontecer é a apreensão daquele veículo especial, né? Porque aquele veículo é caro, é equipado. Se aquele veículo fosse apreendido, pelo menos evitaria a ferramenta do pancadão. Sim, essa lei 16.049.2015 já diz isso. A apreensão do veículo que esteja aí fora dos padrões audíveis. O problema é que às vezes num pancadão desse não é só um, né? São vários veículos. E a gente tem falado, nós falamos aqui muito na questão da periferia. Mas aqui na região central também, vereador, há casos também desses pancadões acontecendo aí. Parece que a situação ainda é mais difícil, né? Porque quando os agentes da lei chegam lá, invariavelmente tomam aquela famosa carteirada. Sabe com quem está falando e tal, né? É, acaba acontecendo isso, o que é muito difícil. O senhor falou da falta de oportunidades. O que seria? O que daria para fazer? De repente, criação de centros esportivos, de centros de lazer na periferia ajudaria? Volta mais lazer na periferia. Ô, Rodrigo, eu estou quase cinco anos como vereador, entrando no segundo mandato. E para você pedir a cobertura de uma quadra, a gente encontra muita dificuldade. Então, acho que algumas prioridades, não só do governo da cidade de Guarulhos, como toda essa cultura política do nosso país, acho que deveria mudar. Porque quando você investe no esporte, já que não é uma fala política não, é fala de quem vivencia o dia a dia da periferia. Quando você vive numa periferia que não tem condições de uma prática esportiva, lazer de qualquer tipo, de cultura, as pessoas começam a criar ali as suas opções para entreter o seu tempo. E muitas dessas ocupações, a gente acaba aí criando verdadeiros problemas, porque é um problema social. O que pese a manifestação cultural, a manifestação cultural que atrapalha o descanso de um morador, ela ali deve ser discutida para tentar encontrar um meio termo onde as pessoas possam se divertir e as outras pessoas também possam descansar. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Da base aérea até Bom Sucesso, eu não vejo a presença da Secretaria de Esportes. Não existe nenhum equipamento esportivo da Secretaria. É muito difícil, porque como eu estava falando aqui, em cinco anos você tenta fazer o pedido da cobertura de algumas quadras, que não é uma ferramenta cara de se arrumar, não é. Você discute a cobertura de uma quadra entre 250, 280 mil reais, e você não consegue a cobertura de uma quadra, onde essas quadras, quando estão dentro dos bairros, funcionam na verdade como os grandes centros esportivos. Não só centros esportivos, funcionam na verdade como grandes centros de lazer, porque ali são feitas as práticas esportivas, claro, ali são feitas eventos religiosos, ali são feitas festas comunitárias, usadas para várias destinações, e a gente não encontra essa ferramenta em condições de uso nas preferências. É que infelizmente eu acho que não só em Guarulhos como no Brasil, quando a gente pensa em esporte, pensa só em futebol, né. Só que tem-se um campo lá, a questão esportiva está resolvida, até mesmo os campos de futebol, principalmente em periferia, estão praticamente abandonados, né. Eu não sei, antigamente na periferia de Guarulhos nós tínhamos aqueles clubes de japoneses, o Caicã, que ensinavam ter eles em mesa, voleibol, e isso também sumiu, né. Sim, sumiu, sumiu. Muito bem, vamos lá aqui, a Silvana, pancadão na rua Aracaju, no Jardim Leblon. Onde é que é o Jardim Leblon, você sabe? Jardim Leblon ali para trás, ali, Jardim dos Pimentas, ali. Da dita do lado direito, Jardim dos Pimentas. Só um alto bebida alcoólica menores e excessos de pessoas. Só me permite, porque a gente falou muito em questão de drogas, a gente não pode esquecer da questão do bebida alcoólica, porque todo mundo quando chega nas drogas mais pesadas, é porque começou lá atrás, naquela, no inocente copo de cerveja, no copo de vinho. Como é que é aquela bebida da moda lá, agora? Catuaba? Fogo selvagem, é isso? A Inajara sabe, é fogo selvagem. A Argentina, o parabeniza o vereador Eduardo Barreto, por ser o único vereador a realizar audiência pública para falar dos pancadões. Ele pergunta se haverá uma reunião integrada, vereador. Nós tiramos encaminhamentos lá, Pedro, para que representantes do setor, da sociedade civil, como os consegues e várias outras autoridades, possamos aí sentar uma vez a discussão, agora, posterior à audiência pública. E a secretaria principal, que é a secretaria de segurança. A secretaria já vem realizando algumas operações, como essa paz social, que foi realizada no último final de semana, em alguns bairros, justamente para coibir os pancadões da maneira que estão sendo feitos, para que a gente possa, cada vez mais, melhorar essas operações, junto com as ideias aí de quem vivencia esses problemas. Não sei se é para o senhor essa pergunta, vereador Barreto. Maria José, gostaria de saber sobre o BS da Água Azul. O senhor tem alguma informação? Não só o BS da Água Azul, como o BS Lenise, e várias outras UBS que deveriam ser construídas há algum tempo, porque em alguns bairros a gente encontra o UPA próximo, como no caso do Lenise. O Água Azul que não fica tão longe, mas já é uma distância considerável, mas especificamente Lenise, vou dar um exemplo aqui, você encontra ali a UPA, que é próxima do bairro, porém a saúde familiar você não tem, que é a falta de um UBS. É o acompanhamento do dia a dia daquelas famílias. Então, em 2014, eu consegui uma emenda de 500 mil reais, veio para a cidade de Guarulhos, só que por falta de cadastro da emenda, a gente perdeu e ela retornou para a sua elígia. Então, a UBS Água Azul também deve ser uma UBS, que deve ser construída e finalizada, eu me coloco à disposição, vamos levantar esse tema, vamos ver em que pé está junto à Secretaria de Saúde. Como é que ficou aquela estrada, Albino Martelo ligando Água Azul ao São João para o treinamento? Pedro, passei nela ontem. Vocês aqui são testemunhas que desde 2013 eu venho falando que Albino Martelo poderia ser uma rota, mais um caminho de saída, uma alternativa para a cidade de Guarulhos, que tanto sofre com a falta de alternativa viária. Aquela já está quase toda pavimentada já. Ela só não está pavimentada num trecho por onde passa ali o Rodanel, no final dela, mas está quase toda pavimentada, coisa de 50, 60 metros, que é onde exatamente estão acontecendo ali as obras. Mas já se criou uma alternativa, agora peço aqui, faço um pedido público aqui ao governo, ao prefeito Butch, para que ele possa também tentar discutir junto ao governo do Estado a duplicação da estrada Guarulhos-Lazaré. Porque se tivermos ali a duplicação da estrada Guarulhos-Lazaré, aí sim nós teremos uma boa alternativa viária para a cidade de Guarulhos, que pode dar escoamento para toda aquela região de São João. Aquilo ali virá uma grande avenida municipal, mas não é uma estrada estadual, né? Adriano Souza do Veigas, Avenida Silvestre Pires de Freitas, está sem iluminação pública mais de dois vezes. É uma luta, eu tenho cobrado isso aqui com muita frequência, mas parece que infelizmente a prefeitura ainda não conseguiu fazer manutenção. E é próximo também às obras onde passa o Rodanel. Rodanel, aliás, onde ele passa é mais problemas que as soluções. Eu tenho o DIP, né? Departamento de Iluminação Pública, o Paulinho Sequinato, o diretor. Exatamente. Vai que é tua, Paulinho Sequinato. Obrigado, vereador Barreto, pela participação. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rodrigo. A gente está aqui com algumas demandas que serão cobradas, podem ter certeza disso. Ontem nós fizemos também uma audiência pública referente ao bairro de Argentas Oliveiras. São mais de 4 mil famílias que vêm sofrendo ali com o embrólho judicial. Essas famílias realizam os pagamentos dos seus terrenos, das suas propriedades, e não têm nenhuma segurança judicial. Ontem nós tivemos também a preocupação de presidir essa audiência pública, fazer alguns encaminhamentos, que permite aqui o espaço. Nós iremos fazer agora uma reunião junto ao Ministério Público para tentar discutir e procurar uma solução para esses moradores, que não são invasores. Esses moradores compraram esses terrenos, inclusive até com a participação do Poder Público na última administração, onde foi colocada ali uma base móvel do Fácil, onde o morador acredita que se fizer uma negociação junto a um proprietário do terreno, onde está ali presente o Poder Público, ele acredita que ele vai ter garantia. Então, nada mais justo agora do que a Câmara Municipal se mobilizar, todos os vereadores fazerem uma comissão e acompanhar esse caso. Parabéns pelo trabalho. Produção, dois minutos.